Música A EFES os governos criam a lei que regulam a negociante nã e a DALANG NININ que consideram a lei de higiene. A EFES os governos criam a lei que regulam a negociante nã e a DALANG NININ Inspetor-Geral, Autoridade de Inspeção, Fiscalização e Atividade Econômica Sanitária no Alimentar, o governo precisa criar lei que regulam a negociante nã e a DALANG NININ que não é que a lei de higiene para o consumidor. Música E aí, politicamente, queria o mercado ir especifico para ir na, quando ele iria meja neve que dia, ou iria be, ou conservação na aneho dia, sei lá, ele é prejudicado na saúde. A questão ainda é, mas a Liguzi, serviço de inspeção, ainda é, o Brasil, 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 o Brasil e a Recomércio, nada. Não é a atividade de comércio, não é o comércio, mas tem que... O ensaio foi para ser, para poder ter condições. E parte de saúde, não é interligado. Parte de saúde, talvez, se eu aderir, ser a empresa, o negociante de Sirene, o ensaio para poder ter sido, por causa, mas também tem condições. Já foi reta em inspeção Rousseffesa, negociante Sirenebê-Fangnã, o governo atucria condição digno para Sirene, onde ele garante isene na qualidade de Namba consumidor. O estado em uma cidade com a Secretaria de Namba consumidor, onde ele faz paz. Isso vai ter o mercado. O mercado é um trabalho da qualidade de siado e no mercado. O mercado é o mercado que tem. O mercado é o mercado em siado. O mercado é o mercado de siado ouro em se organizar. O mercado a sua obra é o mercado. O mercado é a который aquerda. Nós precisamos fazer o nosso governo para criar condições para fazer a minha vida. Tio diretor nacional veterinária, Joanita Bendita da Costa, a tu garante qualidade na comunidade na saúde, animal nebeatu onjo, tem que ligar esse processo de inspeção. Antes do governo, o governo criou o decreto lei número tolonolo-resintolo, loronroanolo-resintito, fulano-agusto, tina-rejum-brua-ualo, artigo nem número 3, colia-conabá, bando, labelejalo-negócio, ia-dala-ninem, no taca-passeio. Deputada de Carvalho, David Gonçalves, Giamen.